nas redes sociais, e a gente foi atrás pra conhecer, falar, poxa vida, mas peraí, ganso como animal de estimação não é comum. Esse aqui é o Jonathan, tá? O dono do Pipoquinha. Tratou tão bem o bichinho, com tanto carinho, que o ganso, não vou dizer que deixou de ser ganso, mas ele deixou de lado aquele instinto agressivo, né, que a gente conhece os gansos, que vem pra cima dando um carreirão. Esse aqui é bonzinho demais, tá acabando com a fama de mal dos gansos. Vamos ver a reportagem da Ana Contato e do Alexandre Oshima. Roda! A fama de mal lhe precede e atravessa fronteiras. Um olhar sanguinário. O bote fatal. O ganso é conhecido como o pitbull das aves, quase um cão de guarda, sempre pronto para atacar quem chega perto. Mas esse aí ganhou fama na internet por parecer mais um labrador de bico. Esse é o Pipoquinha, ganso de estimação do Jonathan. E ele é tão sociável, que até recebe as visitas no portão. Bom dia! O Pipoquinha é filho único do Pipoca Pai e da Polenta. E quem não tem irmão, você sabe, né? Mimado! Mas aqui na chácara, quem cerca mesmo a ave de cuidados é o Jonathan. Eu sempre gostei de ganso, eu sempre achei legal, sabe? Aí, quando a gente veio para a chácara aqui, na verdade, primeiro a gente quis como proteção. Porque a gente não tinha cachorro na época, né? Depois a gente pegou a Julie, mas a gente não tinha cachorro. Então a gente falou, ah, é legal, né? Porque eles avisam quando tem gente entrando. Eles são... O pessoal fala que às vezes é melhor que cachorro, né? Porque você não consegue comprar o ganso. Daí a gente arrumou eles, o pai dele e a Polenta, né? Que é a mãe. Só que não com o intuito ainda de ter como pet. Mas daí a gente... O próprio Pipoca, na época que ele veio, ele já era bonzinho. Depois que ele ficou mais territorialista e tal, ele está um pouco mais arisco. Mas ele ainda não é comigo, pelo menos. Ele não morde. Daí quando nasceu o Pipoquinha, né? Daí eles, quando são filhotes, eles são mais rofos do que eles são adultos. Aí não tem como não se apegar, né? É, daí não tem instinto raivoso que resista. O Pipoquinha cresceu e virou um grude com o Jonathan. Mas a rotina do Pipoquinha não se resume a acompanhar o pai humano, não, viu? Ele também tem a própria agenda. Toma um belo banho de banheira. Mantenha uma dieta equilibrada, sem, é claro, abrir mão do pãozinho, né? E se bobear, ainda curte uma piscina. Até no Pet Shop ele vai pra dar um trato especial nas penas. É VIP mesmo. Very important person. Ou melhor, Viggy. Very important ganso. É, mas nem tudo são flores na vida do Pipoquinha, viu? Há cerca de um ano, ele viveu um drama. Contraiu uma doença chamada botulismo, que chegou, inclusive, a paralisar as patinhas dele. É uma doença tão grave que a cada dez gansos que contraem, só quatro sobrevivem. Mas o Pipoquinha, como sempre, recebeu um tratamento VIP. Foram consultas veterinárias, medicamentos e até alimentação por sonda. Tudo pra garantir o bem-estar do mascotinho. Ah, é muito amor, né? É como se fosse um filho da gente. Não tem como você ver o bichinho sofrendo. Você quer dar o seu melhor pra ele poder sobreviver, né? O Jonathan, que é engenheiro agrônomo, costuma compartilhar a rotina na chácara pelas redes sociais e acumula milhares de visualizações e seguidores. Então, eu criei com o intuito de aproximar as pessoas da natureza, né? Eu sempre gostei muito da natureza. E, principalmente, quando veio essa pandemia, todo mundo ficou preso. Então, as pessoas querem ter esse contato com o ar livre, com os animais. E foi por isso que eu vim pra cá e eu decidi criar o canal. Agora eu tô postando mais coisas no Instagram também, que são vídeos mais curtos. Então, interagindo com os animais, que o pessoal tem gostado bastante. Gente, meu ganso não gosta que eu grito frisa porque você matou o curirinho. Fica vendo. Por que matou o curirinho? Ai, 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 frisa! A gente já viu animais de estimação diferentes, né? Já vimos já lhama, bode, carneiro, ganso, porco. O bicho vai ser aquilo que a gente entrega pra ele, né? Se você trata o bicho de forma agressiva, trata o bicho apenas como um bicho, ele vai ser bicho. Agora, se você trata o bicho com carinho, com respeito, ele vai te retribuir. Sabe o que ganso bonitinho? Que bacana, né? Se todo mundo tratasse o seu bicho de estimação como eles estão tratando, todos seriam felizes, né? As duas partes. A gente mostra, por exemplo, todo dia cachorro abandonado. Cachorro abandonado que tá lá, deu cria, cachorrinha, tem 10, 12 filhotes pra poder cuidar. Porque alguém não teve a responsabilidade necessária. E aqui é um bom exemplo de alguém que tá cuidando. Que legal! Que legal!